Em fervente oração, vem o teu coração Na presença de Deus reivindicar Mas só podes fluir o que estás a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que a sinta Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Se orares, porém, sem o teu coração Terá paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Tudo, tudo, sem o teu coração Tudo, sem o teu coração E todo o teu ser Ele controlar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Entenda tudo Então has de ver que o Senhor é melhor